Olá pessoal do YouTube, o negócio é o seguinte aqui, a gente tem que ter cuidado com certas coisas, certos objetos que a gente julga serem, como eu vou dizer, objetos inocentes, objetos inofensivos né, que a gente acha que pode não machucar. Acabou de acontecer uma coisa comigo, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estava lavando esta colher, tem duas aqui, aparentemente uma colher normal, uma colher normal, ainda está suja de sabão e tal, e quando eu estava passando a bucha nela, o que aconteceu? Ela se soltou, soltou, são duas peças, aparentemente inofensivo, o que aconteceu? Essa peça aqui, eu não sei que material que é esse aqui cara, parece ser aço inox, essa borda dela é super afiado, vou até passar o dedo com cuidado aqui, certo? Isso aqui pode ser usado como uma arma cara, isso aqui você perfura uma pessoa, você corta uma pessoa, isso na mão de uma criança pode acontecer um acidente grave, então o que aconteceu? Isso soltou, essa peça soltou e voltou na minha mão, e causou isso aqui, não sei se dá para ver, não vou nem puxar muito, quase não dá para ver gente, mas isso aqui está muito fundo, está muito fundo, ele fez uma marca como se fosse um copo, um copinho, daí parece que só arranhou, mas arrancou um pedaço, vou fechar aqui, vou ver o que eu faço, tá? Olha, olha, soltando um pedaço cara, então tomem cuidado com talheres, com acessórios de cozinha, porque esse negócio de beleza, de coisa bonitinha, não vai nessa não, cumpre algo mais simples, inclusive mais higiênico, porque isso aqui não tem nada de, olha, é muito, para lá, vai é um saco, tá? Essa aqui também está solta, deixa eu ter cuidado aqui, opa, essa aqui também está solta, eu vou jogar fora agora, tá? Só estou dizendo aqui para vocês terem cuidado, tudo, tudo que você for comprar, tudo que você for manipular, por questão de segurança, não importa o que seja, observe o objeto, veja se ele é composto de peças montadas, ou se ele é uma peça simples, ou dependendo do metal ou do material, seja o que for, e tomem cuidado, porque acontece muitos acidentes domésticos, e a gente não fica sabendo, né? Acontece dessa forma, então faca, colher, talher, qualquer tipo de talher, de cozinha, ferramentas, igual eu falei, não importa o que seja, então tomem muito cuidado, tomem muito cuidado, isso aqui, olha, eu vou destruir, eu não posso, não vou nem descartar dessa forma, tá? Eu vou tentar destruir, fechar, fazer alguma coisa de alguma forma aqui, por segurança de outras pessoas, né? Pessoal da limpeza, da urbana, o gari, né? Ter cuidado, quem mexe com metais, então é isso aí, então... Tomem cuidado com aquilo que você tem em casa, nem tudo que parece é. Valeu, obrigado.